Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, esse cara não para de pular, meu Deus Para de pular, hoje deixa eu pulando aqui, esse idiota Cara chato, mano, meu Deus do céu Eu queria começar o vídeo, mas tá um barulho de furadeira, olha isso Mano, é muito chato esse barulho, meu Deus Quase que eu dei um pego Gente, é o seguinte, eu vi um vídeo no canal do Enaldinho, que é esse vídeo aqui, ó Ele fingiu ser Uber pra namorada dele Eu tô pensando em fazer esse vídeo fingindo ser Uber com a minha namorada Se vocês quiserem esse vídeo, comenta aí embaixo Só que aí hoje eu pensei em fazer o seguinte Eu fingindo ser Uber com a Maria e eu vou fazer um caminho totalmente diferente do que ela tá acostumada Hoje ela vai lá pra casa das gêmeas, da Milene e da Manu Porque sempre que a gente não tem gravação, ela acaba ficando na casa das meninas Porque ela gosta de ficar lá e ela fica lá e... Ô, você pede meu Uber pra ir pra gêmeas, por favor? A Maria não usa Uber, geralmente quem pede Uber dela sou eu Porque sempre que ela vai pra qualquer lugar, eu consigo acompanhar daqui Ela mandou essa mensagem faz um tempinho Agora são 5 e 10 E ela vai pra gêmeas mais ou menos umas 6 horas, 5 e meio E eu resolvi fazer um vídeo fingindo ser um Uber da Maria O Caio tem um carro, vamos lá no carro do Caio Mas eu vou ter que me fantasiar, né? Acho que é melhor eu colocar um moletom Um moletom, uma touca Ó, eu vou precisar de um moletom, acho que eu vou colocar um preto, né? Eu tenho bastante moletom preto Esse aqui tem touca? Não, mano, eu preciso de um de touca Tô bagunçando tudo, né? Meu Deus do céu Esse moletom aqui Vou colocar ele, vou colocar a máscara e o boné pra frente Eu duvido que ela vai me reconhecer Gente, eu vou ir desse jeito no Uber, ó Coloco isso aqui mais pra cima Coloco a câmera na frente Vou dirigindo E é isso Meu, a gente acabou de chegar no carro do Caio Que vai ser o carro do vídeo Só que tem um problema muito, muito sério Meu Deus do céu Todos os Ubers são 4 portas, se eu não me engano Eu tenho quase certeza que é 4 portas, né, Carnilson? É, eu também acho que é O problema é, o carro do Caio é só 2 portas Só que tem uma coisa Talvez a Maria não saiba disso Só que eu fiz o seguinte Coloquei todo esse banco pra frente E talvez a Maria nem se toque Tipo assim, eu falo A Maria é um celta preto da placa tal Ele chegou, vai lá na frente E eu posso Ai, meu Deus do céu Tô pensando, meu Deus Você acha que ela vai desconfiar, Carnilson? Porque, ó, ela vai abrir a porta Ela já vai entrar aqui, ó Eu acho que não Ela não é muito acostumada a ficar andando de Uber também É, meu, sempre leva a Maria pros lugares Uma vez ou outra que ela vai pra casa da Gêmeas Quando eu tô ocupado, ela vai de Uber Tá, então é isso A gente vai precisar de cúmplices E... Vocês acham que eu tô bem camuflado? Só uma pergunta Tipo assim Se eu fosse o motorista de um Uber Eu tivesse dirigindo aqui, ó Vocês sabem nem o que sou eu? Não Tô bem que... É, fica aqui E, ó, vou mudar um pouco a voz Ah, quanto tempo vai demorar? Faltou cinco minutos Tá tranquilo Deu uma disfarçadinha Tá legal, tipo Deu, deu Fala meio pá, meio seco Faltou cinco minutos Sara, eu vou falar que eu mandei um Uber pra você E aí você fala Maria, é um celta preto Aí na hora que ela vir aqui Você vem com ela até o portão Pra ela não reparar dentro do celta Porque se ela for sozinha pro celta Ela já vai com medo Entendeu? Ela já vai, tipo, sair Entrar no carro com medo E tal Porque a Maria tem um pouco de medo Porque ela não dá pouco de Uber Agora se você levar ela até o carro Ela já vai ficar mais tranquila Tá bom Fechou? Fechou E aí Henrique Vem junto Tchau Maria Beijo e tal Ela se sente um pouco de boa E ela não vê que o carro é só duas portas Volto com vocês Então bate Suado Deb for haters Bate Deb for haters Prou Gente, vocês acham que o João vai conseguir Se camuflou bem bem? Eu acho que ele vai conseguir direito Tipo, ele já tá no carro já E aí a gente vai avisar pra Maria agora Mas eu acho que ele tá bem camuflado Tipo, se ele conseguir disfarçar a voz dele Vai ficar muito... A Maria vai ficar brava porque ela vai se atrasar pra casa das meninas É, entende isso também E ela vai ficar morrendo de medo Porque vai fazer um caminho diferente É Eu vou com a câmera escondida Você sabe o que falar, né? Tem um salto a preto Maria? Maria? Eu não sei o que eu vou lá ficar aqui Porque o Uber já chegou Então o salto a preto Tá tranquilo? Estou sozinha? Sim Certeza? Sou eu Por quê? Por quê? Não é que você tá me ouvindo de pessoa assim Já, sim Já? É, só ali, vai Não, eu tiro o salto Tchau, Sérgio Estou com a máscara aqui Tá Cuidado, lava Tá Quando você chegar, você avisa, tá? Depois você me liga Tá Tchau Acho que ele saiu, tá ligado Tchau Tchau Boa noite Oi, boa noite Tchau Tchau Com a granja? Aham, colocou a engaraça Eu vou ver do João? Isso, João Quer que segue o Waze aqui ou pode esquecer pra mim? Pode seguir o Waze Pode me falar quantos minutos tá dando? Oi, 45 minutos Acho que o carro tá meio um Por que vai ter que parar? O carro tá com problema Nossa, era pra ir reto pra pegar a Raposa Tavares Não, mas por aqui acho que é melhor, não é não? Não sei, eu acho que é melhor sair por aqui mesmo Pra pegar a Raposa Não Não, espera aí Porque aqui não tem como enxergar na Raposa por aqui Não tem tipo Vitor Pra ver Então, vamos lá Tchau 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 Vamos lá. Você não percebeu o que é o carro do Caio? Mano, eu comecei a ficar nervoso por você. Maria, se aconteceu isso um dia, me liga, hein, meu. Eu tava tremendo já. Mas me liga. Você mandou mensagem pra mim? Andei. Meu celular vibrou. Mano, meu celular vibrou aqui, eu olhei Marocas. Gelou, né? Todo mundo sabia, viu? O pessoal só vem até o portão aqui só pra ser cúmplice. Calma aí, vamos parar o carro, gente. O pior não é nem o susto, não é nem a trollagem que a gente fez com a Maria. É que a partir do momento da trollagem, a Maria tá realmente atrasada de verdade. A gente vai precisar pedir o Uber dela de verdade. Maria, eu tô achando que eu vou levar você. Porque eu tô até preocupado de pedir o Uber agora. Da trollagem que eu fiz. Eu vou levar a Maria lá, melhor. A Maria ficou em choque. Sério, João? Não, Maria, não me bate, eu não tenho nada. Mano, a Maria ficou em choque. Mano, chegou uma hora, ela... Moço, não é por aí não. Nossa, tem de barra postar vários. E eu quieto, eu assim, ó. Do nada eu comecei a acertar os caminhos. Mas camuflou muito, não camuflou? Muito, não, e minha voz tava muito de boa. Se liga, eu tava assim, ó. Pode ser crazy ou vou reto? Tá de boa? Caio, vem cá. Obrigado pelo carro, tá? Muito obrigado pelo carro. E aí, Maria? Tô com medo. Mano, a Maria morreu de medo. Você errou? Mano, com muito. E todo mundo sabia. Só que agora eu vou ter que levar ela de verdade lá. Porque ela se atrasou. Eu atrasei ela. Mas então cadê a Sara? Sara! Mano, a Maria ficou em choque. Muito em choque. Eu comecei a errar os caminhos de propósito. Aí ela falava, moço, não é por aí não. Moço, você não vai seguir o Waze? Quanto tempo tá dando? E não sei o quê. E eu comecei a ficar quieto. Falei, eu vou ter que parar o carro. Olha por quê. Falei, porque o carro tá quebrando.